A vida dizem que são três dias de nascer ao pôr do sol, 72 horas, três voltas no carrossel chamado terra. Há que aproveitar a festa e as suas diversões e três dias bem passados podem muito bem ser uma eternidade. Voltas e voltas de prazer, de cabeça a girar, de tanto que pode acontecer. E saber viver é uma arte. São pinceladas de cor, martelo atirado contra a parede, pelas mãos de Deus ou do homem, música para os nossos ouvidos. De nascer ao pôr do sol mais uma volta. Mais um círculo desenhado na mesa com sabores que fazem revirar os olhos. Delícias que nos levam ao céu. E de onde conseguimos ver a festa que é viver nesta obra de arte desenhada a rigor. Três dias e vão dois. Há que continuar? O sol nasce? A terra aquece? A festa continua? Seguimos na corrente que nos leva docemente ao sabor da vela. Na terra, ainda quente, o sol finaliza mais uma volta. Para quem chega e para quem vai. É sempre assim. Há que aproveitar. Beira Baixa. É para festejar. A terra, ainda quente, o sol finaliza mais uma volta. Legenda por Sônia Ruberti